Mesmo com um bom tempo para treinar e aprimorar a equipe após a eliminação no Campeonato Paulista, vimos um Santos repleto de problemas na estreia pela Sul-Americana contra um fraquíssimo adversário. Agora na Copa do Brasil terá um desafio bem mais difícil. O Botafogo é uma equipe organizada, forte fisicamente e que joga em casa onde sempre mostrou força. Enfrentando um dos piores times do Santos da história, confiaremos que o time da casa ao menos consiga arrancar um empate, o que nos garantiria meio-gurinho no Handicamp. Palpite para Botafogo contra Santos, Handicamp asiático mais 0,25 do Botafogo em uma odds de 1,82. Palpite para Botafogo contra Santos, Handicamp. Palpite para Botafogo contra Santos, Handicamp.